Fala aí pessoal, sejam todos os guys bem-vindos a mais um vídeo dessa vez aqui com vocês, mas um script muito top, mais um vídeo muito legal pra esse jogo aqui que se chama Project Slayer, beleza rapaziada? E bom rapaziada, hoje eu vou trazer um script muito, muito OP, beleza? Aqui pra esse jogo eu tô no PC, já logo de cara eu vou dizendo que eu não sei se esse script funciona no mobile, mas se funcionar rapaziada, deixa aí nos comentários pra eu ficar sabendo, fechou? E bom rapaziada, se você não sabe usar script no PC, vou tá deixando o link aqui no card, beleza? E também aí no comentário fixado juntamente com o script de como que você vai tá usando o script, beleza? No Roblox. Lembrando que agora a gente precisa aí do Roblox da Microsoft Store pra poder funcionar rapaziada, já que agora temos o Buy From no Roblox aí do navegador, ok? Mas bom rapaziada, bora direitão aí pro script, beleza? Vou tá deixando esse script rapaziada, link direto pra vocês por dois motivos. O primeiro motivo é que eu tenho certeza que você vai deixar super like nesse vídeo, beleza? E o segundo motivo é porque ele tem um OK um pouco chatinho, beleza? Mas eu vou tá dando um jeito aí de facilitar pra vocês. Bom, seguinte rapaziada, aqui a gente tem várias opções, como vocês podem ver, ele é bem interessante, né? Aqui nessas opçõezinhas aqui, a gente ainda tem aqui os Teleports, ok? Como vocês podem ver. E aqui a gente também tem os Miscs. Aqui em Miscs a gente tem Auto Skills, esse Auto Skills é muito interessante, né? Eu não tenho nenhuma, eu não tenho nenhuma skill no punho, né? Que é no combate. Mas aqui a gente tem Auto Skills e todas as letras, beleza? Aqui a gente tem Invisible, se não me engano é Invisibilidade ou Invencibilidade, algo do tipo. Server Hope pra gente trocar de servidor. Auto Outbuff, aqui diz Risk, beleza? No Codon também tem Risk. No Drone, não tem Risk. Auto Meditate, isso é muito interessante rapaziada, Auto Meditate. No Boulder, ative Whitescreen, beleza? Esse aqui é pra gente ativar aquela tela branca pra aumentar nosso FPS. Por exemplo, eu tô com 53 FPS mais ou menos. Eu ativo ela, agora eu tô com 90 de FPS, mais de 100 um pouquinho, só que a gente não enxerga nada no jogo, né? Teleportou Musa, bora lá pro Musa pra mostrar pra vocês que funciona. Ó, chegamos aqui, ó, no Musa. Aqui a gente tem Auto Pick Flowers, esse Auto Pick Flowers, rapaziada, é muito interessante pra gente pegar aí flores, beleza? Eu até peguei uma azul no começo do jogo, como vocês viram. Eu só não sei aonde eu estou indo. Possivelmente eu estou indo pra alguma... pra algum lugar onde tem alguma flor. Com certeza sim. Então eu vou esperar chegar lá pra ter certeza, né rapaziada? Se realmente vai pegar a flor. Rapaziada, já tô vendo duas flores aqui. Bora ver se vai pegar elas. Pegou elas, rapaziada. Pegou. Pegou uma flor. Não pegou a outra, né? Porque ele achou uma outra flor, mas ele vai colher todas as flores aí que tiver disponível, né? Eu vou estar até desativando essa opção aqui, porque senão a gente vai... Ó lá, ó, pra você ver aí que tem mais outra flor. E mais outra. Então o Auto Pick Flowers é muito interessante. Opa, acabou de nascer outra flor. Bora ver quantas flores eu tenho agora. Cinco flores, né? E como eu não conheço o jogo, rapaziada, deixa aí nos comentários pra que serve as flores, beleza? Pra eu ficar sabendo depois. Bom, aqui a gente tem um Alkspeed. Esse Alkspeed, rapaziada, é muito interessante. Se eu tivesse descobrido antes, eu já tava usando há muito tempo, já que o nosso personagem aqui do jogo é muito, muito lerdo. Aqui a gente tem no sum damage, beleza? Infinity Stamina, Infinite Redding, beleza? De Prog Game Pass. Bom, então é muito interessante. Tem até um negócio de Game Pass aqui. Eu não conheço a Game Pass do jogo, mas eu sei que agora a gente desbloqueou alguma Game Pass, né? Bom, rapaziada, chegamos aqui em algum lugar. Não sei o que é aqui. É uma vila, né? Se não me engano, algo do tipo. E bora ver as outras opções do script, que aqui a gente também tem teleport. Aqui a gente tem teleport do Wind Trainer, Thunder Trainer, Border Fly Trainer, Water Trainer e Sound Trainer, né? Bom, rapaziada, eu não conheço nada. Bora pra esse Wind Trainer. Ó, chegamos em algum lugar aqui e foi muito rápido, rapaziada. Deixa eu ver. Eu tô invisível. O que tá acontecendo comigo, rapaziada? Eu não quero ficar invisível. E também eu tô muito rápido. Tá, eu não sei o que aconteceu, rapaziada. Mas alguma coisa aconteceu. Bora tentar ir pra outra aqui. Thunder Trainer, né? Bora ver aqui. Meu personagem ainda tá desaparecido. Então eu vou ficar invisível o resto do vídeo. Não sei o porquê. Aqui em Mine, beleza? A gente tem Select NPCs e que são basicamente o Auto Farm. Bom, eu vou tá selecionando aqui, rapaziada. Zocos Subordinate. Como eu disse pra vocês, como eu sou nível baixo, eu vou tá selecionando eles, beleza? Só pra gente fazer um teste. Farm Method. Eu vou selecionar a Bov. Que se não me engano é em cima. Se não me engano. Que o Aura Method. Eu vou tá colocando Fast. Que é o mais rápido. Que o Aura Eppon. Aqui, eu não sei, rapaziada. Acho que vou colocar Fast mesmo. Porque eu nem sei o que eu tenho, beleza? Pra usar. Aqui em Refresh NPCs. Beleza? Pra recarregar a lista aqui de NPCs do jogo. Auto Farm a distância de 7 estandes mesmos eu vou tá deixando. Depois a gente pode configurar durante o Farm. Que o Aura Delay de 3 segundos. Ok. Então aqui a gente tem o Auto Farm. E a gente já vai nos NPCs aí. Ah, rapaziada. Muito interessante. É... A gente tá tomando dano, parece. Então não é tão interessante assim. Vou tirar... Vou ativar aqui o Aura OP. Bom, rapaziada. Eu dei um Rejoin aqui, beleza? Pra aparecer meu personagem de novo. Então, bora configurar de novo. Ó, vou selecionar o jogo Subredinate. Aqui em Farm Method eu vou colocar Above. Que o Aura Method... Eu vou colocar Fast, como tava. Que o Aura Eppon eu vou colocar First. Ou Klaus. Não sei, rapaziada. Como é que chama esse aqui, esse meu ataque aqui? Eu não sei. Bom, rapaziada. Achei a configuração certa aqui, beleza? Pra quem usa soco, assim como eu. Bom, selecionei o soco aqui, então. E aqui é o seguinte, rapaziada. A gente seleciona o mob, beleza? Coloca aqui o Farm Method. Eu coloquei Above, que é por cima, beleza? Que o Aura Method eu coloquei Fast, que é o mais rápido. Que o Aura Eppon eu coloquei Clowns, beleza? Que se não me engano é punho ou algo do tipo. E aqui eu tive que aumentar o Auto Farm Distance, rapaziada. Pra eu não tomar muitos hits dos mobs, beleza? Então ficou bem interessante. De 7 eu aumentei pra 10. E aqui o Auto Farm ligado junto com o Kill Aura. O que o Aura OP não é recomendado. Ele tá me quicando do jogo. Então ele não é muito bom. Seguinte, rapaziada. Aqui a gente tem duas coisinhas muito interessantes. Que é o Auto Loot e o Auto Loot Method 2, beleza? Só que eu não entendo sobre o jogo, como eu disse pra vocês. Mas eu vou estar ativando aqui pra gente ver o que é esse Auto Loot. Possivelmente, às vezes, se algum mob desse aqui soltar alguma coisa aí. E a gente conseguir pegar, a gente vai pegar, beleza? Por último, a gente tem o Webhook for Auto Loot, beleza? E o Good Mod, que aqui diz Only If You Have Regeneration, beleza? Diz que eu vou regenerar alguma coisa do tipo, rapaziada. Eu não entendi muito bem. Mas, bom, eu tô quase aqui subindo de nível, né? Como vocês podem ver. Falta bem pouquinho mesmo aí pra eu chegar no nível 5. Se não me engano, mais um ou dois mobs aí que eu farmar. Cheguei no nível 5, então isso é muito bom, né? Era só mais um mob. E é o seguinte, rapaziada. O script é esse aí. Se vocês gostaram, se inscreve no canal. Deixa o likezão aí pra ajudar o canal, beleza? E deixa aí nos comentários também o que você achou do script. Que eu vou estar dando um coraçãozinho aí pro comentário de todo mundo. Fechou? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar deixando aí, beleza? Nos comentários que eu vou estar tentando ajudar vocês. E também pode estar entrando no contato comigo lá pelo Discord, beleza? Ou pelo Instagram do canal. Que eu também vou estar tentando ajudar vocês, beleza? Mas, enfim, muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero ter ajudado você. Um grande abraço. E falou, seus gatos. Eu espero que você tenha gostado. Obrigado.